Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 25 de setembro, quarta-feira, uma quarta-feira repleta de notícias, que começou logo cedinho com a sabatina de Augusto Arias, o novo PGR. Foi aprovado, primeiro lá na CCJ, depois cinco horas de sabatina, ele foi aprovado com 23 votos a favor contra três, apenas contrários. Depois ele foi para o Senado, a sua indicação foi para o Senado, e aprovada por 68 votos contra apenas 10. Bom, Augusto Arias, nessas cinco horas, foi questionado pelos senadores sobre diversos aspectos, diversos temas, todos queriam saber o que ele pensava, o que ele defendia, e nós reunimos os principais momentos disso, inclusive num vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, mas eu vou aqui mencionar para vocês esses principais pontos, as suas frases que a gente resolveu destacar, que mostram um pouquinho, que sintetizam um pouquinho o pensamento do novo procurador-geral. O Arias disse o seguinte, que talvez tenha faltado a Lava Jato a cabeça branca, ou seja, alguém com mais experiência, com mais vivência, alguém como ele, e ele disse isso ao defender o aprimoramento da impessoalidade na condução da força-tarefa e maturidade aos seus membros. Bom, eu posso comentar aqui que lá no STF está cheio de cabeça branca e isso não significa absolutamente nada em termos de aprimoramento da impessoalidade e de maturidade dos seus membros. Em outro momento, o Arias também disse o seguinte, poderíamos ter feito tudo como ele fez, como o Deltan Dallagnol fez, mas com menos holofote. Mais uma vez, criticando os excessos do Deltan Dallagnol usando a imprensa. É preciso sempre lembrar o seguinte, a Lava Jato se retroalimentou do apoio popular, e isso só foi possível através do apoio de parte da imprensa, da imprensa boa. Nós, inclusive, sempre apoiamos, desde o seu início, a Lava Jato, justamente num momento até em que a imprensa, em que era um tabu, a imprensa não queria falar de Odebrecht, não queria falar de BNDES, não queria falar de Petrobras, não queria falar de nada que pudesse, vamos dizer assim, atingir os seus interesses comerciais, a imprensa tradicional, a imprensa comercial. Então, nós lideramos esse processo justamente quebrando essa barreira e passamos a dar muitos furos, trazendo muitas informações, isso nos trouxe audiência e só a partir deste momento é que os outros começaram a entrar na cobertura, porque entenderam que não havia mais como segurar, não é possível você segurar esse manancial de informações, de escândalos que surgiram com as investigações da Lava Jato. Então, criticar agora, depois que passou tudo, é muito fácil, gente, é muito fácil. Em diversos momentos cruciais da Lava Jato, ela só conseguiu passar por um próximo, dar um próximo passo, passar por um próximo nível com o apoio da imprensa, porque com a divulgação desse trabalho, a população, tendo conhecimento, passou a apoiar, apoiando inclusive nas redes sociais e também nas ruas, nós presenciamos, nós testemunhamos e noticiamos aqui diversas manifestações com centenas de milhares até de pessoas que encheram as ruas do país em apoio ao Lava Jato em diversos momentos cruciais. Então, como o outro lado, você tinha do outro lado políticos e empreiteiros ligados a políticos, toda essa discussão em relação à Lava Jato, desde o seu início, ela foi politizada pelos alvos dessa Lava Jato. O maior deles, o Lula, transformou isso realmente numa guerra política. Até hoje, ele, até podendo sair da cadeia, passar para o regime, ter a progressão do regime, ele não quer. Ele prefere ficar preso, dizendo que quer buscar a sua inocência. Isso nada mais é do que uma guerra política, a politização do seu processo. Por quê? Quando você politiza o processo, você mascara, você não precisa responder sobre aquilo que você está sendo acusado, sobre os crimes que você cometeu e que te levaram a ser condenado. Então, o Lula não precisa falar sobre triplex, sobre sítios, sobre institutos, sobre terrenos, sobre propinas, sobre malas de dinheiro, de dinheiro dentro de caixa de uísque, dinheiro dentro de caixa de papel higiênico. Olha, não precisa falar nada. Por quê? Porque ele fala que é tudo uma perseguição da justiça brasileira, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, do Judiciário, nas suas três instâncias, do Departamento de Justiça americano, da Justiça na Suíça, enfim. Por isso que essas críticas, elas são precárias, elas são precipitadas, são ingênuas, são imaturas, mas, claro, elas são dirigidas à Lava Jato de uma forma muito contundente no momento em que a Lava Jato está fragilizada, justamente por causa dessa campanha orquestrada de ataques sistemáticos em diferentes níveis, não só na área da mídia, mas também vindo da própria cúpula do Judiciário. Bom, o Aras também disse o seguinte, ele foi, ele não disse nada, ele foi elogiado, quem disse foi o Renan, ele foi elogiado pelo Renan Calheiros. Então, assim, o Renan disse o seguinte, abre aspas, de todos os atos de Bolsonaro, você, Augusto Aras, a sua indicação para a PGR foi o mais acertado, fecha aspas. Então, assim, eu até brinquei no Twitter, falei assim, pô, eu espero nunca precisar de um elogio do Renan Calheiros. O Aras também defendeu a redação da Câmara da Lei de Abuso de Autoridade, foi, voltou, a gente comentou sobre a queda dos vetos ontem, a gente está falando aqui a Câmara, é Senado, é Congresso Nacional. Então, ontem nós fizemos aqui o Momento Antagonista sobre isso também, e ele disse o seguinte, sobre a Lei de Abuso de Autoridade, foi aprovada a sua versão final, pode sim produzir um bom efeito, abre aspas, fecha aspas, então, Augusto Aras acha que esse texto, essa Lei de Abuso de Autoridade que foi aprovada, ela é boa, tá bom? Ele também defendeu, aí pelo menos uma coisa boa, né, ele defendeu a prisão após condenação em segunda instância, disse o seguinte, que nosso processo civilizatório exige, bom, pelo menos isso, né, eu fiquei feliz com essa declaração, espero que ele mantenha essa postura, não é difícil você defender a prisão após condenação em segunda instância, é muito fácil, tá difícil, é para alguns ministros do STF que parece que estão mudando de ideia sobre esses temas tão sensíveis, né, à sociedade. Bom, o novo PGR também criticou a questão da lista tríplice, né, a gente já tinha conhecimento da sua posição, ele foi escolhido fora da lista tríplice, e também se defendeu sobre as acusações de manter um escritório de advocacia. Essa aí, esse aí é o tendão de Aquiles do Augusto Aras, porque ele manteve sim um escritório de advocacia, o que ele disse na sabatina foi que ele nunca divulgou criminalmente, tá, mas ele manteve sim, nós tivemos, demos matéria no Antagonista, na Cruz Oé, mostramos, inclusive, que ele permanecia como sócio majoritário do escritório, e isso num momento em que ele dizia publicamente que não era mais sócio, que era apenas um consultor, tá, então essa mentira contada lá atrás, ela ficou, deixou aquela nódua, né, que eu sempre comento aqui, que assim, mentira tem perna curta, essa mentira depois ela passou batido, o pessoal começou a tratar como se fosse uma coisa normal, como se ele sempre dissesse que tinha escritório, e ele não, ele falava que já estava afastado do escritório, porque a gente mostrou, aí passou a tratar aquilo como uma coisa normal, não, inclusive estou hoje, aí foi lá na sabatina, estou aqui entregando aqui o contrato social da empresa, mostrando que eu estou saindo do escritório agora, que eu estou assumindo a PGR, e também estou entregando a minha carteirinha da OAB, espero que entregue as duas, viu, Augusto Aras? Então, gente, olha, fiquem aí com os momentos, os principais momentos dessa sabatina aí do Augusto Aras, com as declarações dele em vídeo, que a gente selecionou os principais momentos. Então, o corporativismo que a lista tríplice trouxe a partir de 2003, é exatamente aquele que atomiza, que faz com que cada membro do Ministério Público seja um Ministério Público, que cada membro do Ministério Público caia na armadilha, que V. Exª não disse assim, mas colocou, não do ativismo, que é uma expressão mais voltada para o judiciário, mas, quem sabe, do voluntarismo, ou de uma verdadeira atividade caprichosa de alguns membros do Ministério Público. Então, a impessoalidade que está prevista no artigo 37 caput, e mais ainda no parágrafo 1º do artigo 37, que exige, que proíbe a promoção pessoal, mas que nunca deve ser velada no âmbito do Ministério Público, porque, quando nós emitimos uma opinião prévia, antes da dilucidação dos fatos, antes da formação da culpa, da compreensão de todas as provas produzidas, nós estamos nos comprometendo até, por uma natural vaidade funcional, com um resultado que muitas vezes é injusto. Então, o que nós pretendemos que seja reposto na Lava Jato é a ideia da impessoalidade. Mas, por outro lado, nós podemos imaginar que a Lava Jato pode ser aprimorada em muito, senador Lazier. E, assim, esse aprimoramento depende, talvez, de algo que aqui no Congresso Nacional começou-se a falar da cabeça branca e da cabeça preta. Talvez tenha faltado nessa Lava Jato a cabeça preta, a cabeça branca, desculpe, a cabeça branca, para dizer que tem certas coisas que pode, mas tem muitas outras que nós não podemos fazer. Eu gostaria de dizer que, em relação ao colega Deltan, não há de se desconhecer o grande trabalho que ele fez em busca de resultados que foram apresentados. Mas, talvez, se tivesse lá alguma cabeça branca, dissesse para ele, para os colegas jovens como ele, que nós poderíamos ter feito tudo como ele fez. Mas, com menos holofote, com menos ribalta, com menos curso, posto de outra forma, nós poderíamos ter feito tudo do mesmo jeito. Eu queria, senhora presidente, nessas pouquíssimas palavras, dizer que eu sou oposição, integro esse campo com muita satisfação, sou um crítico do governo, mas tenho isenção suficiente para reconhecer que, de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo seja o da indicação do doutor Augusto Aras para exercer esse honroso cargo de chefe do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República. Como advogado, eu exerci a advocacia por uma grande parte da minha vida. Uma parte... E, como membro do Ministério Público, jamais alguém ousou, vivendo eu entre colegas, colegas que não me pouparam neste processo de indicação que hoje estou em Sabatina. Jamais nenhum deles ousou dizer que eu cometi qualquer tipo de violação aos meus impedimentos legais. Nenhum deles. Por mais que não gostem de mim por motivos alheios à minha compreensão, nunca mereci um reproche, nenhuma insinuação de advogar de forma contrária à lei ou mesmo por motivos éticos. Eu não advogo na área penal porque tem um assento numa câmara criminal, numa turma criminal. Também nunca advoguei criminalmente. Uma prisão em segunda instância. Eu acredito que deva ser... Deva haver prisão em segunda instância. Sim. Porque o nosso processo civilizatório exige. Mas essa prisão em segunda instância, eu faço um reparo. Ela não deve suprimir o direito aos recursos e mais ainda ao habeas corpus. O habeas corpus é o único remédio processual até o dia de hoje que funciona nesse país. porque funciona per salto. E ainda hoje nós vemos a discussão da doutrina clássica de se cabe... Se o habeas corpus deve ou não ser admitido com limitações. Isso, para mim, é um retrocesso à doutrina da defesa das liberdades. O habeas corpus é o melhor e único e efetivo remédio nesse país que funciona na justiça. É rápido. E no próprio regime militar, aqueles que fizeram parte de militâncias de esquerda diziam que só se sentiam seguros quando tinham habeas corpus a juíza e petrádios. Seja no Superior Tribunal Militar, seja no Superior Tribunal... Supremo Tribunal Federal. Então, a condenação, o cumprimento da pena já em segunda instância me parece necessário. Mas é necessário também assegurar-se os remédios para a terceira instância, que é o STJ, e mesmo o habeas corpus em todos os níveis, sem os atuais entrares à sua impetração. Bom, e voltando ainda no tema PGR, eu queria aqui fazer uma ressalva. Destacar uma coisa que realmente está me... é uma boa notícia, é uma boa notícia. O PGR Interino, o Alcides Martins, que está aí no cargo, assumiu, saiu a Raquel, o Aras não assumiu ainda. Então, ele tem ficado essas semaninhas e tem feito um belo trabalho. Inclusive, ele é que está promovendo a revisão de vários atos da Raquel Dodge. E hoje ele se manifestou naquele pedido do Fernando Bezerra para tentar anular a decisão do Barroso, anular as buscas que foram feitas no seu gabinete, no gabinete do seu filho, nas residências deles, enfim. O Barroso recorreu ao STF, a gente sabe que teve até o apoio do Senado, comentei isso ontem, teve apoio do Davi Alcolumbre, a Davi Alcolumbre cobrou até a fatura do Toffoli, no Tomalá da Cá, nesse Tomalá da Cá absurdo, o cúmulo do Tomalá da Cá. E a PGR teve de se manifestar e o Alcides Martins fez uma manifestação, um parecer, fantástico. Ele negou, obviamente, o pedido do Bezerra, disse que, sim, estavam postas todas as condições necessárias para autorizar a busca, disse que não houve nenhum tipo de ilicitude no cumprimento dos mandatos de busca, uma vez que as prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar não afastam a possibilidade de realização de medidas cautelares no ambiente de trabalho, ou seja, gabinete não é esconderijo, não é bunker, não pode usar para se proteger da polícia. É muito engraçado, esse pessoal que devia dar o exemplo, não. Eles querem dar o exemplo negativo. Eles querem usar o cargo para se proteger da justiça. E o PGR ressaltou na sua manifestação que a Raquel Doge errou quando negou o pedido da Polícia Federal pelas buscas. Vocês vão lembrar que eu comentei aqui, inclusive trouxe em primeira mão a informação relativa a esse parecer da Raquel Doge quando ela deu, quando foi pedido pela Polícia Federal em junho, tá certo? Muita gente achou que era essa ação agora era algum tipo de retaliação do Moro. Primeiro que o Moro não tem nada a ver com isso foi a decisão do Barroso. Depois que o pedido da PF é de junho, gente, de junho, tá? Então não tem nada a ver com os acontecimentos recentes, com aquele estresse que houve aí na questão da direção da Polícia Federal nada a ver. A cronologia desmente os boatos, tá bom? Então, e eu publiquei que a Raquel disse que não, ela não autorizou a Polícia Federal porque disse que como essa gangue, essa orcrinha aí, esse grupo aí já estava acostumada a esconder o produto do crime que não adiantava fazer busca. É um raciocínio absolutamente sem sentido, né? E o PGR disse o seguinte, se faziam presentes sim os requisitos para o deferimento das buscas. Abre aspas, os elementos de prova reunidos durante a investigação até aquele momento, junho de 2019, constituíam o lastro razoável, né? De que Fernando Berzerra solicitou através de operadores, etc, para si e para seu filho vantagem indevida, propina. A gente até publicou, né? Mais de 7 milhões de reais nesse caso específico envolvendo as obras de transposição do Rio São Francisco. Então, assim, um tapa na cara da Raquel Doge, que está passando aí uma vergonha enorme, deixou aí realmente esse rastro aí, é constrangedor a sua saída e o que interessa é que ele anexou, né? Relatou ali na sua manifestação os achados das buscas que a Polícia Federal fez. Então, tem coisas assim fantásticas. A gente publicou de forma picada ontem, ao longo do dia. Então, eu vou ler para vocês, até publiquei o documento, a íntegra do documento para vocês verem lá no site. Então, por exemplo, no gabinete do Fernando Berzerra Filho, eles encontraram no computador da secretária documentos que se referem a pessoas físicas e jurídicas investigadas. Já no gabinete do próprio Fernando Berzerra, a PF encontrou documentos diretamente relacionados com os fatos investigados, como, por exemplo, pagamentos à construtora Barbosa Mello, que é investigada. No Quitan Jazz Media, a ferramenta de triagem identificou no computador de mesa que estava na estação de trabalho usada por um servidor, está aqui nomeado o servidor, João Paulo Deco de Faveli, bem como em um HD localizado na estação de trabalho de outro servidor, Marlon Fogel, arquivos que fazem referência a pagamentos destinados a pessoas jurídicas citadas na investigação e relação de doadores de campanha política. Fantástico esse arquivo, porque o arquivo, inclusive, tem um título, ele é denominado doadores ocultos. E por aí vai, gente, olha, vale a pena ler o documento, está disponível no site, inclusive a íntegra dele, com destaque para essa manifestação do PGR. Então, assim, eu, se pudesse, mantinha o Alcides aí, deixa o Alcides, o Alcides está fazendo um bom trabalho, infelizmente, isso não vai acontecer, mas, a gente vai, ainda vai ouvir falar mais do Alcides, viu? Olha, saiu notícia, saiu notícia que, bom, deixa eu só terminar essa área jurídica, porque o STF, como vocês sabem, iniciou o julgamento no plenário daquele tema da anulação, que pode, é uma avaliação da anulação da condenação do Aldemir Bendini, vocês conhecem bem esse tema, e o plenário começou a discutir, justamente, o que faz com isso, se isso vira a lei, se vira realmente a regra para ser aplicada a demais condenações. É um risco enorme de que eles usem esse julgamento para matar a boa parte da Lava Jato, anular diversas das condenações, tá? Então, a gente estava acompanhando com muita atenção esse julgamento, mas ele foi suspenso. O Edson Fachin leu o seu voto, ele, como a gente já sabia desde a votação daquele julgamento na segunda turma, ele é, sempre foi contrário a essa interpretação, dessa filigrana jurídica, de ouvir delatores e delatados em ordem diferente, se todos são réus, tá? Deixou muito claro que isso não tem previsão legal e que estão inventando, né? Estão inventando, estão colocando o jabuti lá em cima da árvore. Então, eles suspenderam o julgamento, inclusive o Toffoli tinha saído de fininho antes do protesto que eu já vou comentar com vocês que teve um protesto da Lava Toga lá na Praça dos Três Poderes. O Toffoli saiu de fininho e foi para um seminário de fake news e aí, então, sem o Toffoli, claro que eles suspenderam então o julgamento para ser retomado amanhã e a gente vai estar acompanhando com muita atenção, tá bom? Saiu pesquisa de BOP com avaliação do governo Bolsonaro, aqui rapidamente só para registro de vocês, tá? Caiu a avaliação daqueles que consideram positivo o governo, né? Antes era 35, caiu para 31 e a avaliação negativa sumiu de 27 para 34. Também caiu a confiança, tá? Segundo o IBOP. A gente sempre tem que considerar aí essas, a margem de erro, né? Então, vamos lá. essa pesquisa mostra que 50% não aprovam a forma de Jair Bolsonaro governar contra 40% em abril, ou seja, aumentou de 40% para 50% aqueles que não aprovam a forma de governar. Os que aprovam caiu o percentual de 51% para 44% isso em cinco meses, tá? E por outro lado aqui tem 55% disseram disseram não confiar em Bolsonaro, tá? Antes era 45%, isso em abril, depois subiu para 51% em junho e agora atingiu os 55%, então o nível de desconfiança dos entrevistados no presidente da república subiu para 55%. Então os demais dados dessa pesquisa estão disponíveis também no site, vocês fiquem à vontade. Uma notícia ruim para o Sérgio Moro, o grupo de trabalho, não só para o Sérgio Moro, é uma das principais bandeiras de campanha do Jair Bolsonaro, o grupo de trabalho da Câmara que analisa lá o pacote anticrime do Sérgio Moro excluiu, quer dizer, era o excludente de licitude, eles conseguiram excluir o excludente de licitude do pacote anticrime, por nove votos a cinco. Aliás, esse grupo anticrime, a turma do governo que deveria defender, eu vou te falar, eu nunca vi gente tão desorganizada, sem liderança, estão permitindo a desfiguração do pacote anticrime do Sérgio Moro. É isso que eles estão permitindo que aconteça. É uma lástima, tá bom? Então aí, o excludente de licitude que é uma bandeira caríssima do próprio Jair Bolsonaro, sempre quando falou de segurança pública, excludente de licitude. O Sérgio Moro bancou essa bandeira e aí agora ele foi excluído do pacote anticrime. Então aí, uma derrota para o Bolsonaro, especialmente. Bom, e aí, antes da gente falar da manifestação da Lava Toga, só um registrozinho aqui, pitoresco, para vocês ficarem antenados, a Forbes divulgou a lista dos 10 brasileiros mais ricos, tá bom? Então o Jorge Paulo Leman ultrapassou o Joseph Safra, que é aquele citado na delação do Palocci. Então o Leman está aí com uma fortuna de 104,7 bilhões de reais, o Safra 95 bilhões. Ele é seguido do Marcel Teles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira, André Esteves, olha só, André Esteves do BTG, 20 bilhões, tá bom? Luiz Frias, 20 bilhões também, 20,34. E aqui, quase fechando a lista, Joesley Batista e Wesley Batista, cada um com 14,78 bilhões. Se somar os dois, eles sobem na lista e vão lá para o meio dessa lista aí dos 10 mais ricos. Essa lista aqui encerra com Cândido Coren de Lima, 13 bilhões. Então, gente, se você for esmiuçar essa fortuna, o caminho, a trajetória, não digo de todos, mas tem vários aqui que realmente, olha, dava PF, viu? De qualquer maneira, ficamos por aqui e eu deixo com vocês um vídeo exclusivo aí da nossa reportagem do CD Silva que foi lá em Loco, em Loco, na Praça dos Três Poderes fazer uma cobertura especialíssima aí da manifestação pela CPI da Lava Toga. Então, fiquem aí com a nossa reportagem de campo e eu volto com vocês amanhã em mais um Momento Antagonista. Muito obrigado pela audiência, curtam e compartilhem esse vídeo. Tchau. Tarde de quarta-feira está rolando aqui na Praça dos Três Poderes um protesto pela CPI da Lava Toga. Vamos acompanhar. Há muita gente que defende o governo apoia a CPI da Lava Toga, mas o filho do presidente Flávio Bolsonaro é contra. Por quê? Ah, deve ter algum interesse próprio, né? Não, não é que ele é contra. Ele não é contra a investigação. A preocupação dele é espelhar o pai porque o pai é melhor que o pai não se pronuncie. Ele é o poder executivo, o presidente Bolsonaro é o poder executivo. O que acontece é que tudo que os filhos fazem reflete no pai. Ano passado, o Eduardo Bolsonaro disse que bastava um cabelo soldado para fechar o STF. O outro filho dele, Flávio, não apenas quer manter o STF funcionando como é contra a Lava Toga. Por quê? Ah, eu não sei. Isso aí é problema de família. Eu sigo a Constituição e os ministros supremos têm que aprender que têm que respeitar a Constituição. A lei é para todos, inclusive para quem está no Supremo. Então, o problema de família é o problema do Brasil? Não, o que você me perguntou a respeito do posicionamento de dois filhos do presidente, isso aí é uma questão deles lá. E eles não representam o presidente, tampouco representam o Brasil. O que os senadores podem descobrir com a Lava Toga? Nós vamos fazer investigações onde houver irregularidade, ilegalidade, desmanto. Nós temos que desfazer a CPI contra nomes, fatos específicos. Então, nós temos o ministro supremo que tem que nos explicar escritórios particulares de advocacia, sentenças para pessoas ligadas à família dele, decisões monocráticas que não deveriam ter sido tomadas, liberação de pessoas envolvidas, retirada de investigação do Ministério Público de Estado. São essas questões, essas decisões que nós temos que cobrar uma explicação. A Corte, o Poder Judiciário, é parte da República. E o que falta agora? São assinaturas? Não, as assinaturas estão lá. Está faltando agora protocolar e esperar que o presidente do Senado coloque na mesa, porque até hoje ele não realizou uma reunião sequer da mesa, descumprindo o regimento interno. O Davi Alcolumbre disse ontem que está há seis meses defendendo o STF de ataques. Agora parece que está querendo cobrar uma defesa de volta. Aqui é a Praça dos Três Poderes e a Praça do Tomalá da Carta. A Praça dos Três Poderes para mim, hoje, tem essa bandeira muda Senado, muda Brasil. Significa muito que nós estamos aqui nem no meio com o equilíbrio e o respeito que o poder tem que ter para o outro. Olha, o que está acontecendo é que a velha política percebeu a força da população e a indignação. Percebeu as ruas e vem tentando um acordo para manter os privilégios. A derrubada dos vetos é uma dessas. A não recondução de dois procuradores ao Conselho Eleitoral do Ministério do Sul é outra votação. Então nós temos que começar a chamar a atenção da população sobre o que está acontecendo aqui. E o presidente Javier Alcolumbre acaba se rendendo a essa política. E é isso que nós não queremos. Nós elegemos o Davi para que ele seja novo, para que o Senado lute. É essa a nossa vota e a nossa voz e nós estamos lutando aqui para isso. Hoje, na sabatina de Alcos Soares, o Renan Calheiros, seu colega de Senado, disse que foi a melhor decisão do governo Bolsonaro. O que a senhora acharia de ser elogiada pelo Renan Calheiros? Eu espero que o presidente e o grupo dele estejam cientes do que significa isso. porque essas pessoas que estão aqui na praça lutaram muito para que Bolsonaro fosse eleito. E vai ser uma decepção muito grande a gente perceber que agora, como presidente da República, o grupo dele começa a se aliar àqueles que nós consideramos inimigos do país. Eu espero que esse elogio do Renan seja apenas uma provocação ele querendo se aproximar e não que nós tenhamos um retrocesso nos acordos políticos brasileiros. eu estive com o Aras acabei de votar a favor do Aras eu confio no presidente Jair Bolsonaro eu vou te dizer o seguinte eles viram que não tem jeito abraça o inimigo faz parte do jogo a arte da guerra se una ao inimigo o Renan não é ninguém mais do que o belo jogador. Por que apoiar a CPI da Lava Toga? Vai descobrir o que? Apoiar a CPI da Lava Toga porque a gente não aceita mais os desmandos do Supremo Tribunal Federal eu tive a oportunidade de ler o pedido do senador do gableto senador Alessandro Vieira são inúmeros documentos nota dos ministros supremos que eles receberam então a CPI da Lava Toga está extremamente bem fundamentada porque essa corrupção que assolou o país criou um aparelhamento tão grande que ingestou o nosso presidente ele não tem condição de tomar nenhuma medida todas as PLs são vetadas e o nosso país está sendo impedido de uma reconstrução Muito bem a senhora apoia o presidente Bolsonaro e também a CPI da Lava Toga lógico mas o filho 01 o senador Flávio Bolsonaro é contra a CPI por que? Eu já liguei no gabinete do Flávio Bolsonaro e pedi assim Flávio Bolsonaro seja mais inteligente vá na mídia e fala assim me investigue me investigue me investigue é mais bonito do que isso que é desenrolação quem deve paga quem merece recebe se você tem alguma coisa pendente para a justiça seja homem porque o seu pai é um grande homem então você assina os seus olhos e se você for inocente também o tempo vai dizer E a senhora acha que falta o que para convencer o Flávio Bolsonaro a apoiar a CPI da Lava Toga? O que ele falta? O que ele falta é fazer vergonha na cara eu quero ser investigado e apoio a lei a lei é para todos entendeu? a lei é para todos agora é triste é chegar aqui e ser recebido dessa forma com bomba de gás lacrimogênico efeito moral tem até um vereador de 2.0 do município lá no Ceará que está aqui o Chico do Posto vem cá Chico vereador lá no Ceará é isso aí meu irmão e aqui ó deram bala nele deram bala nele deram tiro teve um cara aqui ó nosso também coordenador que ele foi atingido por uma bala então isso é um absurdo ser recebido dessa forma a polícia é truculenta e eu fico me perguntando não é só os ministros que fazem besteira a sua polícia também faz você diria que teve uma intervenção militar aqui no protesto intervenção militar teve um pedido né teve lá um 4-2 mas a nossa pauta era um pouco depois aqui não, mas eu digo uma intervenção real uma intervenção real aqui com o gás com certeza teve sofreram a intervenção militar com certeza teve e teve aqui de forma truculenta pela própria polícia do Supremo que não aceita agora que a gente fale as besteiras que eles estão fazendo anos e anos o Brasil está pedindo para o Bolsonaro assina a CPI não tenha medo não tenha medo assine seja a voz do povo brasileiro como seu pai foi eleito para isso